Eu não quero enxerir de nada, 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 absolutamente, porque depois os governos, os fiscais de governo vão vir aqui, ó, e você vai dizer que o sujeiro que vai virar, o que você tem de dinheiro, você não aguenta pagar as mortas. Ai, Ernesto, você tá na verdade. É, tô avisando por bem, então fala pra ele fazer, ou junta com ele. Eu tô juntada. Vamos lá. Não posso dar um conselho bom aqui de jeito nenhum. Porque eu não sei, é, ainda vem contra a gente. Pra que fazer isso comigo? Ai, meu Deus do céu. Então você vai pensar em agora, você desiste desse troço aí, porque aqui eu não quero gente. Perguntando que esteja furiosa comigo, até que me odeio por causa da minha covardia. Acorda que tudo tem uma explicação. Com mau negócio. Mas não é mau negócio, vô. Não, 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 não. Vai dar. Faça negócio com eles lá. Aqui não. Não, aqui não vai fazer nada. Ó, vô. Aqui não vai fazer nada. Meu Deus do céu. Entendeu? A gente vai vender... Você para com isso, porque depois dessa firma, joga tudo nas suas cotas, seu bobão. E vai jogar a minha também. Não, vô. É só vender uma canequinha do vovô Anésio. Vai jogar as minhas costas também. Ó, vô. Vô, ó. Viu? É só vender uma canequinha do vovô Anésio. É só vender, entendeu? A gente vai vender a canequinha do vovô Anésio. A fábrica vai fazer. Nós vai comprar da fábrica. Bom, você já está avisado. Já avisei agora. E depois agora vamos conversar com o seu pai e com a sua mãe. Ai, meu Deus do céu. Ele sabe. Ele se entende. Seu pai entende e sua mãe entende. Eu também entendo. Rapaz, você é mais briga que se cai, hein? Tem jeito, não. Tem saída pro Caio. Oh, gente.